Voltamos para o Brasil, regressamos, foi 40 casas, então comprei uma padaria. Ah, que legal, olha. Que mulher investidora essa que eu trouxe hoje pra vocês, né? Que bacana, não sabia disso, muito legal. Muito legal, foi pior. Então foi aqui que eu li pararam. Hello, amores da PAM, bem-vindo a mais um videozinho comigo, que PAM é a NIC pra vocês. E hoje estou num ambiente diferenciado, estou na Elayne Esthetics. Vou falar com essa maravilhosa, apresentar ela pra você, a trajetória dela, de como ela chegou aqui nos Estados Unidos, de como ela abriu essa estética maravilhosa, com vários funcionários preparados, altamente preparados pra atender vocês, produtos de qualidade, serviços excelentes. Pra saber mais sobre todo esse processo, continue e fique ligadinho aí com a gente nesse vídeo. Acompanhe esse vídeo com a gente. Já estamos aqui agora com a Elayne, vou apresentar ela pra vocês, ela vai se introduzir. Elayne, muito obrigada por receber meu convite. Imagina, é um prazer poder estar falando aí pro seu canal. Meu nome é Elayne Matins, aqui da Elayne Esthetics, como todo mundo me chama, né? Da Elayne Esthetics. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Sobre a sua trajetória, como que foi, né? Surgiu a ideia de ter Elayne Esthetics, da onde surgiu essa paixão, né? Pela estética, pela beleza, que eu acredito muito nesse comércio. Eu acho que ele só vem crescendo cada vez mais e mais. E me conta aí um pouquinho sobre isso. Gente, então, como todo mundo, quando a gente chega na América, já tem 17 anos que eu moro aqui. Então, meu início não foi nada fácil, como de todo mundo. A gente chega e faz de tudo um pouco. E eu, a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu trabalhei e o meu marido limpando casa. Então, a gente comprou sete casinhas e fomos trabalhar junto. Nessa época, a Elayne não pensava em Elayne Esthetics, nada. Gostava muito da saúde, eu sempre tive essa vocação pra saúde. Mas não pensava em beleza. Voltamos para o Brasil, regressamos, como a maioria do pessoal que tá aqui. Vai pro Brasil com um sonho e... Volta. Então, eu sou uma dessas pessoas. Eu voltei, eu e minha família, a gente voltou pra cá. E comprei uma padaria. Ai, que legal. Olha, que mulher investidora essa que eu trouxe hoje pra vocês, hein? Que bacana, eu não sabia disso. Muito legal. Muito legal. Foi o pior momento da minha vida. Oh, não. O que aconteceu? A gente não teve boas experiências. Não que não seja um business bom, mas pra nós. Não era nossa vocação. Sim. Então, eu e meu marido, novamente, a gente entrou nesse barco e foi muito difícil. A gente trabalhava de 5 da manhã às 11 da noite. Tinha duas crianças. Não tinha tempo de cuidar. E foi muito difícil. Enfim, a gente ficou 3 anos e meio. Bem, temos essa padaria, porque não era pra gente. Gente, novamente, eu entrei na limpeza. Eu comprei novamente 5 casinhas. Uau. E aí, eu não paro, né, gente? Eu tenho que empreender. Você é empreendedora. Uh, adoro. Então, novamente, eu comecei um business com 5 casas e trabalhei por mais 4, 5 anos. Nesse business, eu cresci muito e eu, quando fui vender, porque é que a gente vende o direito das casas de limpeza. Sim. Foi 40 casas. Então, uau. Nossa, eu também arrequei. É sério, eu me arrequei, gente. É, eu cresci bastante. Eu tinha uma ajudante. E tava muito bom. Porém, não era isso que eu ainda queria. Eu buscava algo na saúde, como eu sempre fiz no Brasil. Mas, por casar nova, ter filho, eu acabei deixando tudo isso pra cuidar da minha família. E não fui estudar, buscar o que eu queria na área da saúde. Cheguei aqui, como eu tinha mais condição financeira, o filho já cresceu, a filha, a mãe já estava maior, o marido já estava mais estruturado. Eu já podia pegar esse dinheiro pra investir num estudo. E foi aí que eu fui buscar algo pra mim na área da saúde. Eu falei, eu quero ser fisioterapeuta. No Brasil, eu quero ser fisioterapeuta. Então, já era um sonho, né? Já era algo que ela vinha buscando. No ano, sim. Desde quando eu morava no Brasil. Eu vim usando várias portas. Sim. E entrei na beleza e falei, é isso. É cuidar de pessoas. É o que eu quero. Então, eu me encontrei, comecei a buscar. Não foi fácil. Foi um desafio. Sim. E foco. A gente tem que ter foco. E eu trabalhava ali, quando na casa. À noite ia estudar. Tinha marido e dois filhos. Pra dar conta Foi um período que minha esposa me ajudou muito Porque ele tinha que me ajudar Com as crianças Em casa, quando você chega E a gente fica cansado Estudar Trabalhar Bastante casa, fazia 5 casas 4 casas por dia E aí você fez um curso de estética Fiz um curso de estética aqui nos Estados Unidos Quantos anos foi esse curso? Dois anos Aí você sai com o diploma, tudo certinho Não tira licença, tudo tem que ter licença Aqui não é chegar e trabalhar não É verdade, a gente pode fazer até um videozinho Um dia só desse processo De licença Porque é uma coisa que as pessoas perguntam muito E aí pra você atuar na área Da beleza principalmente Você tem que ter licença Seja salão de beleza, seja manicure Seja estética em geral Sim, é verdade Tem que ter todo esse licenciamento Pra você poder estar atuando Legalmente aqui E tem aquelas partes burocráticas Como em qualquer lugar Claro Nos Estados Unidos É que eles são muito rigorosos Com seguro Com várias coisas A gente pode falar assim Mais pra frente Sobre isso Então eu entrei nessa área E quando eu comecei a estudar Eu me apaixonei Falei Eu amo Era isso Eu buscava algo E eu não sabia ainda Aonde eu ia me encaixar Dentro da área da saúde E foi um amor A estética me escolheu Eu escolhi a estética Nossa, eu sei que foi um casamento Que bom Que bom E aí você foi Primeiro que você começou Trabalhando pra alguém Num quartinho Como que foi esse começo? Então eu comecei numa salinha Dentro de um salão De cabeleireiro Aqui nos Estados Unidos Foi uma pessoa incrível Que abriu a porta Do espaço dela E eu sou grata até hoje Sou cliente dela Amo ela Ela me estendeu a mão Num momento assim Que recém formado É difícil as pessoas Acreditar em você Você tá recém Chegando no mercado E eu já vendi logo As minhas casas Porque assim que eu já aluguei Eu já comecei a ter clientes E foi Foi algo assim Maravilhoso Eu posso só dizer Gratidão mesmo Por todas as pessoas Que acreditaram no meu trabalho De início E eu sempre me esforcei muito Não foi mágica Foi muita perseverança Muito estudo Eu estudo muito Eu tô sempre buscando mais Me atualizando cada vez mais Porque o mercado está aí Sim, tá toda hora A estética ela cresce assim Você entra hoje Amanhã já é outro estudo E você tem que estar sempre Aperfeiçoando pra Você trazer o melhor Pro seu cliente Porque o cliente merece O nosso melhor O nosso estudo Então Foi algo maravilhoso Que eu comecei Muito pequenininha Numa salinha Você ficou quanto tempo Aí nessa salinha? Foram sete meses Gente Sete meses? Significa mais Sete meses E aí? Qual foi o próximo step? Qual foi o próximo passo Depois de sete meses? Sete meses Eu não conseguia mais Atender as minhas clientes Sozinha Eu precisava de muito Uau Só Deus, viu? Foi muito bom Foi um momento assim Que você começa a perceber Que você Estava com o horário cheio Eu estava trabalhando Até dez da noite Então eu estava muito puxado Muitas clientes Eu tinha que atender Eu tinha que Fazer as fotos Eu tinha que fazer Os estudos Eu tinha que criar Os protocolos Então, sabe? O eu, empresa Foi bem puxado E logo Depois desses sete meses Meu marido falou Não, a gente precisa Lugar um espaço maior Eu falei Não, uma salinha maior Ele, não A gente precisa De um espaço maior Então foi aqui Que eu vim parar Nessa quinta Nossa, depois de sete meses Você já pegou Esse espaço aqui Porque esse espaço É maravilhoso São várias salas São várias Sete salas Sete salas Uau Estava eu aqui sozinha Olhava para as salas E falava Gente, só tem eu Atendendo Uau Um espaço desse tamanho Foi um desafio Não vou dizer para vocês Que é fácil Eu não Mas eu tive sempre O meu esposo do meu lado E falava Não, se você não conseguir Pagar o aluguel Eu banco para você Ele investiu Foi Em mim Sabe? O apoio E ele Ele acreditava No meu trabalho E eu acreditava Claro que Primeiramente Eu acreditava Eu passava essa confiança Para ele Primeiramente A gente tem que acreditar No nosso trabalho Porque aí As pessoas vão acreditar Em nós Sim E já tem quantos anos De Elana Estéticas? 4 anos A gente está na cidade de Maldon Então vou deixar o endereço Aqui para vocês O telefone Da Elana Estéticas E o seu Instagram também Aqui para você estar Acompanhando o trabalho dela Ela está sempre Atualizando Todos os serviços Colocando muitas promoções Bem bacanas A rede social dela Está preenchida De informações Sobre esse mundo Da beleza Para vocês Qual é o seu Instagram? É Elane Estéticas Arroba Elane Estéticas Eu vou deixar aqui Anotadinho E vou colocar o link Na descrição Que facilita Só você clicar E você já vai cair Vai lá Vai lá conhecer A gente tem muitos procedimentos Mais de 80 procedimentos Nós temos aqui Hoje A gente oferece na clínica Então nós temos Uma variedade Para todo tipo Para o adolescente Que tem aquela acne Que tem aquela acne Que está incomodando Não sabe o que fazer Nós temos aí Para a pessoa mais jovem Que também está precisando Se cuidar Fazer aquela limpeza de pele Habitualmente Então nós temos Tantos tratamentos Para todas as idades Homens Mulheres Adolescentes E muitos procedimentos Também injetáveis Né E Os nossos produtos Né Porque você também Sim Vários produtos De qualidade Diretamente Com o nome Da Elayne Estéticos Que ela mandou fazer Tá Depois eu vou dar Uma mostrar aqui Ali A gente tem os produtinhos Dela Maravilhosos Que vocês tem Com o ponto de desconto Aí Tá Com o meu nominho Pamanique Vou subir aqui O flyer para vocês Então se vocês chamarem Lá no Instagram Já sabe É só falar Vim da Pamanique Tem cupom de desconto Também você pode Estar comprando online Pela página deles O site deles Vou deixar o website Aqui Dá uma olhadinha Tem produtos lá Para todos os tipos Por todas as idades E qualquer O que você estiver precisando Sim Tanto corporal Quanto facial Desculpa É A gente tem Uma linha de produto Igual a Paman já falou E também Se você tiver dúvida De qual produto usar De como fazer O seu skin care Você pode estar Agendando um horário comigo Eu vou ter o maior prazer De estar fazendo Essa consultoria Para você poder Adquirir os produtos Também Já aproveita Se você é novo no canal Bem-vindo ao meu canal Que eu falo aqui De vida nos Estados Unidos Trabalho Casa Moradia Aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Para ser notificado Quando a gente surgir Com vídeos novos Deixe o seu like Para os nossos vídeos Continuar rodando E sendo entregue Esse conteúdo Para outras pessoas E não esquece De conferir As descrições Abaixo De vários profissionais Que eu venho indicando Para vocês aqui Dos Estados Unidos E é isso aí Meus amores Espero que vocês Tenham gostado Desse videozinho De toda a trajetória Da Elaine Estética Esse tour maravilhoso Pela clínica dela E conto com vocês Até o próximo vídeo Beijo, beijo Fui Tchau